Olá, bom dia Estou aqui mais uma vez aqui agora no meu canal aqui, para apresentar mais novidade para vocês, porque tem muitas pessoas que falam sobre jabuticaba é que nem eu pego e falo para muitas pessoas sobre espécies jabuticaba porque jabuticaba é o seguinte tem uma pede uma qualidade e pensa que é uma só, mas vou mostrar para vocês aqui a olho de boi olha aqui esta fruta aqui está no pé na chaca do meu amigo aqui vou focalizar bem para você ver ela aqui olha o tamanho desta fruta aqui que beleza, vou pegar ela para você ver tem a tal da 3 oitavos mas esta daqui acho que dá mais de 5 oitavos, que não é impossível veja que coisa linda caramba deu zebra aqui